Eu quero, eu quero, eu quero Se você não vivo, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Se você não vivo, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Fabi, é do brega Esse aqui é o vocalista Aí hoje ele tá querendo fazer papel de guitarrista Esse aqui é o Roder Aí ele hoje é tecladista Esse aqui era o guitarrista Então eu não conheço esse aqui, né? Leilão Delícia Ele agora é Leilão Acubana Tá me dizer frango da cubana Olha o traí que profissional Essa aqui é a mamãe Tá Agora ele tá participando aqui da gravação E aí chegou o Tando Tornado Mais conhecida como Chico Tuit Ou o Gato Femia E aí Vamos lá 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 A mensagem Eu vejo que eu não estou gravando Olha o que eles fazem Vai, vai 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 Vai, vai